Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. Sejam bem-vindos em mais um vídeo, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. E olha só, gente, hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda 12, né, porque a história é a seguinte, ontem de madrugada, de terça para quarta-feira, teve mais uma festa, começou por volta das duas horas da manhã, a última festa da Fazenda, todos eliminados voltaram de novo, né, para a Fazenda e participaram dessa festa. E rolou muita DR, rolou muita discussão, bate-boca, etc e tal, vou contando aqui para vocês ao longo dos vídeos, vou fazer vários vídeos para contar tudo o que rolou na festa, tá? E uma das coisas, Luísa Miel disse para Stephanie, o JP perguntou, o que você falou para Stephanie? Eu falei que o JP está afim da Mirella, e aí o JP não gostou muito, né? A Mirella disse que, como eles estão num grupo de WhatsApp que tem todos os participantes dessa edição, o JP tem o telefone dela. E aí ela disse que ele mandou mensagens chavecando ela, Mirella, mensagem no WhatsApp. Só que aí ela falou, eu não quis nada com ele, até porque Mirella tem namorado, né gente, é o Dino. Aí ela falou, eu não quis nada com ele, mas se eu quisesse, ele queria, tá? Então foi o que disse a Mirella, aí o JP não gostou de que a Luísa disse que falou para Stephanie que o JP estaria afim dela, né? Que está afim da Mirella, na verdade. Aí o JP estão confinados num hotel, né? Desde quando, há 14 dias atrás, justamente para não se contaminar, não entrar lá dentro contaminados com o coronavírus. E aí disse que o JP foi para um outro andar do hotel para ficar longe da Luísa. Eita, a Luísa está causando, né? Até fora do programa ela causa e dá o que falar. Que história, né gente? Que história, hein? Pois é. Então, gente, é isso. Comenta aí o que você achou dessa história. Deixa seu comentário aqui que eu quero saber também. E meu Instagram, arroba André Ponte, sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos. Convido vocês para acessar o site colunadatv.com, curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês todos os dias. É só procurar no Facebook Coluna da TV, aparece a página, você vai lá e curte e fica sabendo de tudo o que acontece por aí. O meu Instagram, já falei, né? E convido vocês também para se inscreverem aqui no canal, se você está chegando pela primeira vez, ou assiste os nossos vídeos aqui, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem informações novas, vídeos novos, muita coisa bacana para vocês. Então, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para ficar por dentro de tudo o que acontece no canal. Agradeço a vocês que nos assistem aqui todos os dias, que interagem, que comentam os nossos vídeos. É muito bom ter a companhia de vocês todos os dias. Um super beijo para vocês, muita luz no seu caminho e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo.